Você ouve agora, Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês e me ouves. Deus, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás. E a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. O coração eucarístico de Jesus quer se unir a mim e a você. E quem ama de verdade, fica por perto. Não tem jeito de você amar uma pessoa e não se fazer presente de alguma forma. Quantas vezes já vi a história de, por exemplo, o marido viaja a trabalho e a esposa chega a adoecer de saudade. O pai sai de manhã ou passam os dias fora e a criancinha queima de febre, de saudade do pai. Basta pensar aqueles que foram enviados para o Brasil na época da colonização. Os escravos vindos da África. Muitos deles morriam. Diziam que estavam doentes de banzo. Saudade da terra de onde eles vinham, de onde foram retirados. A mesma coisa acontece quando estamos longe de Deus, longe de Jesus. Nossa alma chora de saudade dele. Mas eu preciso te dizer, não é apenas a minha alma que fica com saudade de Deus. Ele mesmo, Jesus mesmo, fica com saudade de mim e de você. É por isso que lá, no momento da santa ceia, a última refeição celebrada com seus apóstolos, Nosso Senhor fala, desejei ardentemente comer esta ceia convosco. Por isso que Ele fala, tomai e comei. Exatamente para que aconteça esta comunhão, Jesus chega a falar, Se não comer, diz a carne do Filho do Homem, e não beber de seu sangue, não tereis a vida em vós. O que te parece essa frase, esse convite, essa promessa? Ou será que é uma ameaça? Aqui nós encontramos o desejo do coração eucarístico de Jesus, Que quer ficar perto de mim e de você. E é claro que somente por meio da comunhão bem feita, Essas palavras se tornam concretas. Mas quantas pessoas evitam estar em comunhão com Jesus? Cada vez que pecamos, negamos, rejeitamos esta comunhão com Ele. E quando isso acontece, Onde buscamos o socorro do coração? Onde buscamos o alento para a nossa vida? Nada neste mundo pode saciar a sede da nossa alma. No começo da igreja, Embora a missa fosse celebrada todo dia, Nem todos podiam comungar todo dia. A comunhão eucarística era dada aos domingos e dias santos. Basta pensar, por exemplo, que Santa Teresinha do Menino Jesus não comungava todo dia. E ela no carmelo. E ela no carmelo. Ela religiosa. Até que depois, o crescimento da piedade eucarística incentiva cada fiel leigo a buscar a eucaristia diariamente. Assim como eu preciso me alimentar todos os dias para que o corpo físico seja sustentado, Nossa alma pode, deve até, se alimentar o máximo possível para que encontre sustento espiritual. Ainda é, mandamento da igreja, a comunhão uma vez por ano, ao menos. Assim como a confissão, uma vez por ano. Mas eu costumo dizer que isso aí é para a pessoa relaxada. A pessoa não peca só uma vez por ano. A pessoa não almoça só uma vez por ano. É preciso que nós busquemos a eucaristia mais vezes. A igreja, que é mãe, que é paciente, colocou esse mandamento. Comungar, pelo menos uma vez por ano, por ocasião da Páscoa. Mas a participação da missa deve ser dominical. Mandamento da igreja. Participar da missa. Guardar domingos e festas. Como diz o mandamento. Mas o comungar, a consciência de que eu preciso me alimentar de Jesus, isso precisa ser impresso no nosso coração. Eu vejo muitas pessoas que não perdem a missa. Mas não fazem questão de comungar. Poderiam se confessar. Estão desimpedidas. Tem pessoas que têm impedimento para a confissão e para a comunhão, eu sei. Mas muita gente não tem impedimento e não se esforça para comungar. São os dois extremos, né? Aquela pessoa que comunga sem preparar. E é um pecado isso. E aquela pessoa que pode preparar. E não faz questão de se preparar. E nem de comungar. Eu era pré-adolescente, quando uma vez, acompanhando a minha mãe na missa, na hora da comunhão, percebi que ela não foi comungar. E eu então perguntei, mãe, por que a senhora não vai comungar? Ela respondeu, hoje eu não estou preparada. Isso ficou marcado no meu coração. Eu não tinha feito a primeira eucaristia ainda. E aí eu entendi. Eu não posso receber a comunhão de qualquer jeito. Mas eu preciso comungar sempre. Foi uma ocasião rara que minha mãe não comungou. Porque era de comunhão diária. A confissão frequente. Então, Adair era o confessor da minha mãe. Quando a minha mãe morreu, ele falou a sua mãe era uma mulher que tinha grande amor à eucaristia. Nunca me esqueci dessas palavras. Que são testemunho. Que marca a vida de todo filho, né? Quem dera, os pais pudessem dar esse testemunho de noção, de consciência, da necessidade de comungar mais vezes. É uma forma de reconhecer a presença de Jesus. Honrar seu corpo e sangue. É uma forma de consolá-lo. E também de nos fortalecer na caminhada. Conta-se que Santa Tereza percebeu, certo dia, um horror, um desgraçado sacrílego. O que é um sacrílego? Pessoa que ofende, que faz sacrilégio. Cercado de dois demônios que tremiam diante do Santíssimo Sacramento. Então ouviu, do meio da hóstia santa, Jesus dirigindo essas palavras. Olha, Tereza, até onde chega a minha bondade? Porque, para teu bem e para o de todos os homens, consinto em me pôr assim, diante e até nas mãos do meu próprio inimigo. Oremos. Ó coração eucarístico de Jesus, coração mais tenro e generoso de todos os corações. Que coisa, então, vos levou a vos dar-lhes todo a nós como alimento? Aumentai nosso amor para convosco. Ó coração de meu Redentor, como pude vos ofender, vendo que me tens desamado tanto e nada poupastes para ganhar o meu amor. Vós que vos fizestes homem por mim, vós que vos fizestes meu alimento, dizei-me, o que vos falta fazer por amor a mim? Ó eu vos amo, bondade infinita. Eu vos amo, amor infinito. Vinde, Senhor, vinde muitas vezes a minha alma. Quero me unir muitas vezes a vós na Santa Comunhão, para me desapegar de tudo, para amar a vós somente que sois minha vida. Ó Maria, por vossa intercessão, tornai-me digno de receber muitas vezes vosso divino Filho no sacramento. Obrigado, porque nesta cidade do Senhor, porque aqui, na cidade de Rialma, nunca faltou a Santa Missa. Muitas vezes, da boca dos sacerdotes, ouviu-se a expressão, Eis o mistério da fé. Senhor, abençoai-nos, abençoai a nossa cidade, e abençoai este Filho, esta Filha, que reza agora comigo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu palavra do coração.